Olá, eu me chamo Maria Clara, fui orientada pela doutora Emília Carvalho Leitão Beato e vou falar um pouco sobre a clínica sob a perspectiva Foucaultiana. Seriam as perspectivas de docentes do curso de medicina do Distrito Federal em relação ao tema. Bom, o meu trabalho se baseia no livro Nascimento da Clínica, escrito por Foucault nos anos 60, em que a clínica assume o sentido policêmico. Foucault faz um resgate histórico da evolução do modelo biomédico desde a antiguidade até o século XX e com que a essência médica não é soberana. Ela está constantemente sendo influenciada por fatores externos e também influenciando fatores. E aí ele busca uma compreensão da formação do discurso médico. Ele acredita que os saberes médicos e as estruturas de poder influenciam diretamente na relação médico-paciente. Os objetivos do estudo são correlacionar os conceitos e agistemáticos propostos por Foucault em sua obra com a percepção de docentes do curso de medicina do Distrito Federal sobre a prática no âmbito de ensino. De forma que possamos avaliar as congruências e as incongruências entre o modelo proposto e a prática. Sobre a metodologia, trata-se de um estudo analítico qualitativo que foi realizado por meio de um formulário eletrônico com um roteiro previamente aprovado pelo Comitê de Ética e aplicado entre docentes do curso de Medicina de Universidade do Distrito Federal no ano de 2022. Esse questionário contou com cinco perguntas discursivas, que foram elaboradas de acordo com os eixos temáticos presentes na obra O Nascimento da Clínica. Os dados obtidos desse questionário foram analisados conforme o método arqueológico proposto pelo próprio Foucault. Esse método considera que a articulação de distintos discursos e a correlação entre fatores históricos, econômicos e sociopolíticos interferem diretamente na interpretação dos fatos. Quanto aos resultados, o estudo analisou a resposta de 12 docentes de diferentes universidades e que ministram diferentes componentes curriculares. Quanto aos resultados, a primeira abordagem foi quanto à preocupação do ensino médico atual com o desenvolvimento de clareza de comunicação entre médico e paciente, com base na proposição de Foucault da habilidade de comunicação como análoga à reflexão filosófica. Nas respostas, destacou-se a implementação de novas metodologias de ensino que preconizam tal habilidade. A segunda pergunta discorreu sobre as mudanças hierárquicas na relação professor-aluno, dialogando com as relações de poder teorizadas por Foucault. Os docentes acreditam que hoje há uma relação mais horizontal de ensino e um vínculo mais igualitário e co-participativo entre os sujeitos em relação antigamente. Em seguida, atentou-se para o eixo da medicina social proposta por Foucault. E foi questionada se os entrevistados acreditavam que a formação médica atual se atentaria para as reais necessidades da sociedade e de que forma. As respostas comportaram distintas percepções, desde o entendimento de assincronia entre as questões sociais mais prevalentes até um destaque para as medidas de mudança desse cenário. A quarta pergunta questiona se os entrevistados acreditariam que o ensino médico ainda tem um foco mais hospitalocêntrico, em consonância com a questão do nascimento dos hospitais teorizados por Foucault. As principais respostas incluíram uma crença numa transição e numa dispersão da prática médica, especialmente para ambientes extra-hospitalares, para atenção básica e também para medicina preventiva. Por último, a quinta e última pergunta é em relação aos conhecimentos ditos não médicos e suas contribuições para a prática profissional, em consonância com a premissa da dispersão dos saberes médicos. A maioria dos entrevistados pontuou que há, sim, uma influência e até mesmo uma sobreposição de tais domínios para a prática médica e para o exercício da docência. Bom, esses enunciados heterogêneos e as próprias contingências históricas e sociais influenciam diretamente nesses sucessivos processos de remodelamento do conceito de clínica proposto por Foucault, que está em remodelamento até os dias atuais, em que há essa primazia pela troca de experiência com o propósito de que o conhecimento teórico se alie de maneira efetiva à experiência prática. Ao aplicar tais conceitos para os docentes entrevistados, percebe-se que houve uma concordância justamente sobre essa constante mudança no conceito de clínica em medicina. E não se trata apenas de um refinamento teórico, ou então de um acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, mas do desenvolvimento dessa habilidade necessária para a aplicação prática. Acredita-se que tais alterações corroboraram para uma dispersão do saber e da prática médica ao decorrer dos anos. A formação médica, então, tem se atentado diretamente para as necessidades mais prevalentes da sociedade cada vez mais. Bom, para finalizar, um texto do livro Nascimento da Clínica, que eu acredito que sintetiza bem toda a teoria que eu trouxe. Ele fala que é como se pela primeira vez em milhares de anos, os médicos, livres por fim de teorias e quimeras, concordassem se aproximar do objeto de sua experiência, com a pureza de um olhar sem preconceitos. Era isso, obrigada.